Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão discutindo a proposta apresentada pela deputada Rosane Félix que estabelece regras para a circulação e habitação de animais domésticos e comunitários em condomínios residenciais O texto garante o trânsito livre desses animais nas áreas comuns dos condomínios incluindo os elevadores e sendo proibido determinar trajeto de entrada e saída desses animais e o modo como devem ser transportados O texto também determina regras que devem ser cumpridas pelos donos dos animais como o uso de guias, coleiras, placas de identificação e nos casos de animais com temperamento instável o uso de focinheira Os proprietários também ficam responsáveis pela limpeza e coleta dos dejetos deixados nas áreas comuns O cadastramento dos animais domésticos e comunitários também está previsto na proposta assim como possíveis multas que poderão ser aplicadas em caso de descumprimento das regras impostas O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões O Rio pode ganhar uma política estadual de incentivo à música religiosa O projeto do deputado Samuel Malafaia tem como diretrizes estimular o acesso à produção, registro e difusão das composições e a implementação de políticas públicas relacionadas à promoção da música religiosa A proposta, aprovada em primeira discussão, retorna ao plenário para mais uma votação A deputada Mônica Francisco apresentou proposta para ampliar o programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida Criado dentro da Polícia Militar, o programa consiste na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica para verificar o cumprimento das medidas protetivas e atuar no fortalecimento e encorajamento das vítimas incentivando as denúncias A patrulha também poderá administrar palestras e cursos de capacitação no combate e prevenção à violência doméstica O texto aprovado retorna para mais uma votação em plenário